Fala pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo da série Café com Dúvidas. O intuito dessa série é responder as principais dúvidas de vocês. Então lá no nosso Instagram a gente abriu uma caixinha e nos enviaram algumas perguntas e o intuito desse vídeo é responder elas pra vocês enquanto a gente faz aqui um cafezinho. Primeira coisa que eu vou fazer é começar aqui pesando o nosso café. A gente utiliza o café do Albruder, que é um parceiro nosso. Então caso vocês tenham interesse também de receber um café por assinatura toda semana na casa de vocês, a gente recomenda aí o Albruder, tem o cupom CCN também. Bom, Léo, vamos começar com as perguntas enquanto eu vou preparando o café aqui. Bora. A primeira pergunta é do Marcelo Júnior. Estou começando a usar muito o Notion. Qual a diferença de pagar o plano e usar o gratuito? Fala Marcelo, beleza? Se você for um usuário mais casual, utiliza o Notion apenas pra anotações, controle de atividades, até seus hábitos, não vai ter muita diferença você utilizar o Notion pago em comparação com o Notion gratuito. Agora, se você já for aquele usuário mais avançado que quer controlar tudo, gráficos, fazer dashboards, aí a gente recomenda um plano pago. E quais são essas principais diferenças aí entre um plano gratuito e pago do Notion? A primeira diferença aqui que a gente pode citar é a seguinte. O Notion, no plano gratuito, você só consegue criar um gráfico no seu espaço de trabalho inteiro, enquanto no plano pago você tem gráficos ilimitados. Uma segunda questão é as automações. No plano gratuito você consegue fazer automação de botões, fazer algumas automações ali de recorrências de itens em base de dados, mas não consegue fazer algumas automações mais avançadas dentro de base de dados. Aí o plano pago já é liberado para você utilizar as automações internas do Notion e melhorar muito o seu fluxo de trabalho. Além disso, no plano gratuito você tem uma limitação de 5 MB por arquivo, que isso quer dizer que você pode colocar quantos arquivos você quiser dentro do Notion, mas o máximo de tamanho que eles vão ter é 5 MB. Hoje em dia não dá para nada, né? Já no plano pago a gente consegue upar arquivos ilimitados de até 5 GB. Então olha a diferença que faz para você utilizar o Notion também como armazenamento, seja de arquivos, comprovantes, até mesmo algum vídeo ou foto que você queira anexar ali dentro. Um quarto ponto importante também é a questão de convidados. No plano gratuito você consegue ter até 10 convidados, ou seja, se você quiser compartilhar o seu Notion com outras pessoas, no plano gratuito 10 pessoas. Já no plano pago você começa ali com 100 convidados, então isso aumenta muito as suas possibilidades de uso dentro do Notion. Bom, acredito que passei pelos principais aspectos aí do plano pago e do plano gratuito. Então bora moer o café aqui. Boa, Léo, terminei de moer o café. Se você quiser fazer a segunda pergunta, vamos lá. Beleza. A segunda pergunta é do Gustavo Guimarães. Alguma dica para conseguir implementar no dia a dia? Legal e muito importante essa dica. Então geralmente, no começo, a gente tem muita dificuldade em utilizar o Notion, até qualquer outro aplicativo de gerenciamento de tarefas e informações. Calma, tá difícil de abrir o filtro, viu? Pelo amor de Deus, é que filtro difícil de abrir o filtro. Bom, o que eu recomendo para quem está começando a utilizar o Notion e quer implementar ele no dia a dia? A nossa primeira recomendação é que você crie uma rotina de atualização do seu Notion. Então, vamos supor que você quer anotar ali os seus hábitos que você fez durante um dia. Qual que é o melhor momento para você estar atualizando o seu Notion? Você está utilizando ele de fato? Eu imagino que se você pratica os seus hábitos durante o dia, o melhor do horário seria o final da noite, você já terminou ali de preencher todos os seus hábitos. Então, qual que seria uma rotina pensando para esse caso? Antes de você dormir, você pega o seu celular e a última coisa que você vai fazer é abrir o Notion e atualizar ali os seus hábitos. Então, isso já cria uma rotina do seu dia a dia mesmo, é algo que vai tornar mais fácil o uso do Notion. Um outro exemplo poderia ser você ler ali todos os dias e aí você quer anotar os seus livros ou suas anotações dentro do Notion. Qual que é o ideal? Que após você terminar de ler, você já abra o Notion e já anote ali as informações, seja de páginas lidas, de resumo que você fez, alguma anotação importante daquele livro. Então, sempre coloca alguns gatilhos que você vai fazer para daí você utilizar o Notion. Então, como eu citei, lê o livro, acabou de ler no dia, já abre o Notion. Antes de dormir, já abre o Notion e anota os seus hábitos. Um outro exemplo é, quero utilizar o Notion para gerenciar minhas atividades, o que eu posso fazer? Então, a primeira coisa que eu vou fazer durante o meu dia, terminei ali de acordar, lavar o rosto, tomar um banho, eu vou abrir o meu Notion e verificar minhas atividades do dia. Então, sempre comece abrindo as suas atividades, atualizando ali. Então, isso é uma questão de rotina. Quando você coloca uma rotina para você fazer, vai ficar muito mais fácil de implementar o Notion. Bom, bora para a terceira pergunta, Léo, que eu já vou começar a passar o café aqui, viu? A terceira pergunta é da Raíssa Amaral. Como criar processos de forma criativa e organizada? Bom, essa é uma pergunta bem legal e que eu acredito que tenham duas formas da gente responder ela. Então, a primeira forma que a gente pode pensar é que um processo no Notion pode ser um procedimento. Por exemplo, na sua empresa, você tem uma forma que se executa uma atividade. Então, como que eu anotaria esse processo dentro do Notion? Você poderia criar uma base de dados e nessa base de dados, você vai ter ali para cada procedimento da sua empresa, uma página. E dentro dessa página, ali você pode ter uma lista de tarefas, um checklist. Você pode até integrar um mapa mental, por exemplo, do Miro, do Winscall ali dentro para que os colaboradores, as pessoas ou até você mesmo consigam acessar depois ali e verificar esse procedimento, esse passo a passo, como funciona esse processo. Bom, uma segunda forma que a gente pode pensar, falando de processo, seria o quê? O processo de execução de um serviço, de um projeto ou de uma contratação de uma pessoa dentro da empresa. Eu pensaria da seguinte forma, eu criaria uma base de dados e essa base de dados, eu criaria uma propriedade seleção e utilizaria a visualização de Kanban, porque cada etapa, cada processo bem definido, eu iria passando o meu card, né? Então, eu faria um acompanhamento desse processo através de um Kanban. Então, é muito versátil a forma que a gente pode pensar em processos, o que é um processo, como você vai lidar com ele e como organizar dentro do Notion. Então, fica aí essas duas possibilidades. Uma base de dados, onde cada página você vai ter os procedimentos e uma outra possibilidade, é você ter uma base de dados, onde você tem as etapas bem definidas e você vai arrastando, é movendo de etapa em etapa, aquela página, aquele serviço, enfim. Bora para a quarta pergunta, então. A quarta pergunta é da Thalissa Carneiro. Vocês têm alguma info sobre perda barra exclusão de arquivos no Notion? É algo comum? Bom, essa pergunta também, ela é bem interessante e ela é mais comum do que a gente pensa. Por quê? Geralmente, quem está começando no Notion, às vezes acaba movendo alguma coisa de lugar, acaba excluindo algumas coisas e não percebe que isso aconteceu. Então, acha que o Notion apagou alguma coisa. Mas, de forma alguma, o Notion vai apagar alguma informação sua. Todas as suas informações que você preenche ali dentro são responsabilidades sua. O Notion não vai lá e vai apagar isso. Então, pode ser que você apagou uma dessas informações sem querer. Mas também não fique preocupado com isso, que é bem simples de resolver. E a gente tem até um vídeo aqui no canal explicando como faz para você recuperar páginas apagadas ou qualquer informação ali de texto que você preencheu dentro de uma página. Então, recomendo assistir o nosso vídeo lá, que é bem tranquilo essa questão aí de exclusão de itens dentro do Notion. Leo, quinta pergunta. Beleza. A quinta é a do Messias Victor ou Victor Messias. Quando sai o app do Notion Mail? O aplicativo do Notion Mail já está em período de teste. Então, se você for lá no site agora, você consegue se cadastrar na lista de espera e, bem rápido, eles já te liberam ali para você estar testando. Aqui já foi liberado o nosso acesso, a gente já está utilizando e também tem um vídeo aqui no canal com as nossas primeiras impressões. Mas, dependendo da data que você está assistindo esse vídeo, pode ser que o aplicativo já esteja disponível. Então, aqui embaixo, no comentário fixado, a gente vai deixar, seja o link para você se cadastrar nessa lista de espera ou, caso o Notion já tenha lançado, vai ser o link para você acessar o aplicativo. Leo, vamos para a nossa última pergunta, porque o cafezinho aqui já está pronto e eu já vou tomar um gole dele aqui. Boa. Para finalizar, então, a sexta pergunta é do Miguel Moraes. Vai ser possível usar contas do Outlook ou e-mails profissionais pelo Notion Mail ou somente de Gmail? Bom, vou deixar minha xícara esquentando aqui, daqui a pouco eu já servo o café para mim, mas bora responder essa última pergunta aí do Miguel. Então, Miguel, a gente vai fazer uma correlação aqui com o Notion Calendar. Ele foi lançado dia 17 de janeiro de 2024. No lançamento, só era possível utilizar a conta do Google, a conta do Gmail, e sincronizar com o Google Agenda. Agora, um ano depois, então, nesse período que a gente está do vídeo, o Notion lançou a integração com o calendário da Apple. Então, se passar um ano e só agora vai ser possível a gente utilizar um outro calendário junto com o Notion Calendar. Então, o que eu acredito e o que está no site do Notion? Inicialmente, vai estar liberado apenas o e-mail do Google. Então, apenas o Gmail vai estar liberado para utilizar dentro do Notion Mail. Eu acredito que ao longo do tempo, então, pode ser nos próximos meses, nos próximos anos, quem sabe o Notion consiga fazer essa integração entre o Outlook, entre o e-mail da Apple e até mesmo e-mails profissionais. Mas, já fica uma recomendação minha aqui que você pode estar tentando fazer. Você pode ter uma conta do Google e redirecionar todos os seus e-mails para essa conta. Então, se você tem um e-mail profissional, faça o redirecionamento para dentro do Gmail e aí conecta essa conta do Gmail no Notion Mail e vai ficar ali tudo centralizado. Beleza? Bom, pessoal, já finalizei o meu café, já respondi todas as perguntas de vocês. Então, agora, vou aproveitar meu cafezinho e pedir para vocês deixar aqui as dúvidas que vocês têm para a gente estar respondendo no próximo vídeo. Caso você gostou do formato desse vídeo, deixa um like aqui embaixo, se inscreva no canal e vejo vocês nos próximos vídeos. e se inscreva no canal e se inscreva no canal